Ale! Oofy Last weekend, when you weren't answering my calls, I went to a party with Brian and I went home with him and I slept with him. I just want you to know that I am so sorry And that you mean so much to me And I want to work I don't I want to work through it Yeah, I know what happened What? How do you know? Yeah, we planned this all out What do you mean you planned it out? Well, Brian bet me 50 bucks and a pack of cigarettes That he could sleep with you So now I'm down 50 bucks and a pack of cigarettes Why would you do that to me? Well, man's gotta do what man's gotta do What can I say? We pimp them hoes Stop, 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 stop A CIDADE NO BRASIL 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 Do meu lado está esse homem que foi acusado de racismo. E racismo é um crime inafiançável. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações? É o seguinte, eu estou saindo aqui e esse cara vem na minha direção e aí eu fiquei profundamente incomodado, sabe? E não teve jeito, eu xinguei mesmo, mandei ele sair de perto de mim, foi só isso. Então o senhor é preconceituoso? Não, não é questão de preconceito. Eu não gosto de gente dessa cor, essa cor me irrita. É diferente da minha, essa cor me irrita profundamente. E a vítima, se sente ofendido com isso? E aí 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 O professor veio aqui, um cara, eu não conheço ele, ele disse que se me chamou de boobes, eu vou te dar uma bota de wine. O que? Quem fez isso? Eu não sei, ele foi apenas por um cara, e ele disse isso. Então, o que aconteceu? Você ligou o policial? Não, ele foi que ele foi. O que? Arился a outro vídeo? Sim! Tome! All right, just read that first line for me. I. Good. Am. Yup. Scared of. What? Next line. Wow, I'm not saying that. Can't read that one? I can read it, it's the N word, I'm not going to say it. Oh, well, I guess you need glasses. Have a good day. Você também! Oh, NIAG! O que é esse cookie bar? Stop, Justin. Mas eu tô com fãs! Eu tô com toniça. Não! Ok, fãs check. Ok. Eu sou uma fãs. Eu sou uma fãs. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, eu vou sair daqui E aí E aí E aí E aí E aí